Salve, salve, meu querido assinante, minha querida assinante aqui da Plataforma Terra Negra. Está um grande prazer começar esse trabalho aqui em cartografia com vocês. Meu nome é Vitor Augusto. Você vai acabar se habituando a me chamar de Vitinho, não tem problema não. Então, veja bem, eu vou dar sequência aqui a uma série de aulas sobre cartografia. Então, vale a pena a gente destacar o seguinte ponto, gente. A cartografia é muito importante para os vestibulares de geografia, para concursos, mas também a cartografia pode ser utilizada como uma linguagem e outros eixos temáticos dentro da geografia. A cartografia vai ser muito importante para entendimento e compreensão do clima, para compreensão de biogeografia. E por isso vale muito a pena você ficar atento a essas aulas aqui e as nomenclaturas, porque, como eu disse, pode ser utilizado como uma linguagem. Então, fique atento, preste bastante atenção, faça todos os exercícios referentes a essa parte da matéria, que vale a pena. Beleza? Então, é o seguinte, o que é uma coordenada geográfica? Coordenada, meu querido, vamos pensar por uma lógica matemática. Seria o seguinte, um ponto, uma localização específica na superfície do planeta, em que você teria aqui a interseção entre paralelos e meridianos. Paralelos, linhas horizontais, paralelas entre si, tá? E que quando se chocam com os meridianos, podem te oferecer uma localização exata na superfície do planeta. Então, qualquer ponto na superfície do planeta, na verdade, é uma interseção entre duas retas. É uma interseção entre o paralelo e o meridiano. Começando a trabalhar com os meridianos, especificamente, meridianos são linhas imaginárias no planeta que unem o polo norte ao polo sul. Essas linhas que saem desde 90 graus norte até 90 graus sul, são comumente considerados como meridianos. O primeiro ponto que vale a pena a gente destacar é o seguinte, o meridiano referencial, a nossa grande referência, é o meridiano de Grenoish. Passa próximo a esse nome aqui, vem do Observatório Real de Grenoish, lá próximo à cidade de Londres. Então, foi estipulado no século XIX, com uma grande referência do planeta, né? Século XIX, um século muito importante de dominação da Inglaterra e faz total sentido que a grande referência do mundo estivesse justamente na Inglaterra. Então, veja bem, se é a referência, é porque divide o mundo em dois hemisférios. Igual, por exemplo, um grande referencial para você, quando você formar em medicina, você vai ter a sua vida dividida em dois momentos, antes de formado e depois de formado, olha que beleza. Por isso aqui, é a mesma coisa. O meridiano de Grenoish subdivide o mundo em dois hemisférios, metade de uma esfera em hemisfério, a metade oeste e a metade leste. Na aula sobre sistemas de orientação e rosa dos ventos, eu vou explicar o porquê que aqui está W e o porquê que aqui está E. Hemisfério oeste e hemisfério leste, beleza? Então, a relevância do meridiano de Grenoish é justamente fazer essa separação entre os dois grandes hemisférios no aspecto longitudinal. Então, veja bem, longitude mensurada a partir de meridiano, saindo do norte até o sul, beleza? Então, basicamente, são linhas que vão de zero até 180 graus leste, ou zero até 180 graus oeste. A gente vai trabalhar bastante isso nas aulas de fusos horários, beleza? Já os paralelos são linhas imaginárias paralelas entre si que trabalham para mensurar a latitude. Então, considerando o Equador como paralelo referencial, a gente vai subdividir agora dois hemisférios latitudinalmente. Hemisfério norte e hemisfério sul. Tudo bem até aí? Ok. A grande referência seria o Equador, entretanto, a gente tem outras linhas imaginárias que são os paralelos também muito relevantes. Aqui você tem o Equador como zero graus referencial, por isso que eu coloquei aqui, ó, alaranjado para referência Equador. E nós temos outras faixas latitudinais que valem a pena você, tá? Estudar isso aqui, ó. Veja bem. Para o hemisfério sul, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico e Polo Sul. Só que aqui, vamos entender um pouco melhor isso. Veja bem. De zero até 23 graus e 27 minutos sul ou 23 graus e 27 minutos norte, nós temos uma faixa conhecida aqui como faixa intertropical, entre os dois trópicos. O Trópico Norte, que é o Trópico de Câncer, e o Trópico Sul, que é o Trópico de Capricórnio. Essa faixa intertropical é a faixa que recebe a maior taxa de insolação do nosso planeta. Então, aqui você observa a perpendicularidade da radiação solar. Aqui você observa a Z-City, que é a zona de convergência intertropical. E, portanto, como é a faixa térmica mais quente do nosso planeta, aqui também você observa a recorrência de vegetações muito especiais, como as florestas equatoriais. Veja bem, a relação entre cartografia e biogeografia, a relação entre cartografia e clima, é muito íntima. E, por isso, a gente tem que aprender a fazer esse tipo de separação aqui. Beleza? Então, olha aqui. Seja de zero a 23, 27 minutos sul ou 23, 27 minutos norte, nós temos as regiões que estão próximas a zero graus. Isso aqui são regiões de baixa latitude. Entretanto, quanto mais você se afasta do Equador, mais você se aproxima dos polos, por motivos óbvios. O polo norte ou polo sul são as faixas de maiores latitudes, de mais elevadas latitudes. Por isso, você vai chamar essas áreas de altas latitudes. As regiões polares e circumpolares são as regiões de alta latitude. O que está na interseção entre as baixas e as altas são as médias latitudes. Beleza? Normalmente, aqui, representado no mundo por climas temperados. Aí você pensa, pessoal, e o Brasil? Qual que é a posição geográfica brasileira no tocante às suas coordenadas geográficas ou as suas faixas latitudinais? O Brasil é um país cortado pelo Equador e cortado pelo Trópico de Capricórnio. Isso é interessante demais porque faz com que a maior faixa territorial do Brasil esteja na faixa intertropical e em baixas latitudes. Quando você vai ao sul do Trópico de Capricórnio aqui no Brasil, mais especificamente sul do estado de São Paulo, estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você já está em uma faixa subtropical. Olha só o prefixo subtropical. Ao sul do Trópico, uma faixa muito importante porque já começa uma transição climática para o que vem a ser mais ao sul, ainda como o clima temperado, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente observa uma predominância de clima tropical e equatorial e na porção sul, ao sul do Trópico de Capricórnio, a gente observa a presença de um clima subtropical. Beleza? Então, olha aqui. Essa é a posição, esse é o posicionamento geográfico brasileiro, sendo que nós temos uma pequena fatia do território brasileiro que está conectada ao hemisfério norte, que está ao norte do Equador. O destaque que vale a pena a gente fazer é a cidade de Macapá, no estado do Amapá, diga de passagem a capital do estado. A cidade de Macapá, ela é atravessada pelo Equador. Então, ela está parte do hemisfério norte e parte do hemisfério sul. Um outro destaque que vale a pena a gente fazer, que é muito recorrente em questão, é a cidade de São Paulo, no Brasil. A cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, é cortada, é atravessada pelo Trópico de Capricórnio. Então, fiquem atentos aí, porque é muito recorrente em questões. Olha só, para o norte nós temos o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, a 66 graus e 33 minutos. O paralelo oposto ao Círculo Polar Ártico é o Círculo Polar Antártico, a 66 graus e 33 minutos. Todas essas nomenclaturas aqui, vale a pena de você estudar mesmo, de fato. E colocando isso em uma questão, como é que seria trabalhado? Veja bem. Primeira questão, está aqui. Muito importante a gente colocar um mapa em uma cidade A. Essa cidade, ela não está nomeada, e aí vale a pena a gente destacar isso aqui, 22 graus e 23. Você vira para mim e fala, professor, mas por que 22 graus e 23, sendo que eu não tenho hemisfério, nem o norte, nem o sul? Aqui você já tem que conseguir identificar se é o hemisfério norte ou se é o hemisfério sul. Nesse caso, 22 graus, 23 graus. Continue aí para mim agora. Qual seria a próxima latitude? Não seria 24 graus? A próxima não seria 25, 26? Então, a gente está caminhando em direção ao sul ou caminhando em direção ao norte? Caminhando em direção ao sul. Quando você não tiver a sequência e o hemisfério que ele está trabalhando, você tem que fazer uma inferência. E a inferência é o seguinte, antes de 22, 21, 20, até chegar a zero. Beleza, então isso indica que quanto mais você caminha ao sul, você está sendo direcionado para o hemisfério sul. Então, a cidade A está em qual hemisfério do nosso planeta? Hemisfério sul. Essa mesma cidade está em qual hemisfério do aspecto longitudinal? Aqui você tem 43 graus, 44 graus, depois viria 45, 46, 47, até 180 graus. Isso aqui é a longitude oeste. A cidade A, portanto, é uma cidade que está no hemisfério sul e no hemisfério oeste. O Brasil, inclusive, é um país que está no hemisfério sul e no hemisfério oeste. Hemisfério sul majoritariamente e hemisfério oeste totalmente. Essa cidade, portanto, pode ser uma cidade brasileira. Eu não coloquei essa cidade à toa, porque essa é a cidade do Rio de Janeiro. A todos os nossos assinantes de lá, então um salve aí para vocês. O Rio de Janeiro está localizado basicamente aonde? 43 graus e 43 graus oeste e 23 graus aproximadamente sul. Beleza? Até aí? Ok? Agora, só uma última ressalva a fazer com vocês em relação a essa disposição em relação às coordenadas geográficas. Muita gente tem problema com isso. E, na verdade, não muitos alunos. Muitos autores de livros didáticos, por exemplo, a Recorrente e Sem História, confundirem o que é extensão e o que é disposição. Antes de dar esse exemplo com a Cordilheira dos Andes, seria legal pegarmos o exemplo das capitanias hereditárias. Quando eu penso em capitanias hereditárias, você teria lá a subdivisão norte-sul. Elas são divididas, norte-sul. Só que elas são muito extensas, desde o litoral até o interior do país, não é? Então, elas são muito extensas, leste-oeste. Faz sentido isso para vocês? Por isso que elas têm grande extensão. Se a extensão é leste-oeste, a extensão é longitudinal. Aqui, ó. Extensão leste-oeste. Só que elas são subdivididas em norte-sul. Então, logo, elas têm divisões latitudinais. Aqui, no caso da Cordilheira dos Andes, vale a pena você acessar youtube.com.br e a gente tem uma expedição lá na Cordilheira dos Andes. Temos vários vídeos nesse tipo de ambiente aqui. Vale muito a pena você acessar. Então, olha aqui, ó. A Cordilheira dos Andes, ela se estende desde o norte da América do Sul até o sul da América do Sul. Então, ela tem grande extensão norte-sul. Norte-sul, extensão latitudinal. Por isso, a extensão é latitudinal. Só que ela está disposta, tá? Como um meridiano está disposto. Então, a sua disposição, já que é próxima à disposição de um meridiano, né? Ela seria uma disposição longitudinal. Ficou claro isso para vocês, gente? A extensão é norte-sul, portanto, a extensão é latitudinal. Norte-sul. E a sua disposição é no formato de um meridiano, por isso a disposição longitudinal. Então, dois países distintos. Vamos comparar dois países agora. O Chile. Chile é um país extenso latitudinalmente. A extensão norte-sul absurda. O Juninho, de geografia, vai lembrar que o pavor que ele passou, que a gente viajou, a gente começou a viajar no Chile. A gente saiu de tal ou tal, se não me engano, no Chile. E chegamos até a proximidade de Santiago. Olha só. A gente andou, basicamente, 1.300 quilômetros em um dia. Praticamente, a totalidade desses 1.300 quilômetros foi na linha reta norte-sul. Foi incrível. E o Juninho, assim, ficou maluco com essa viagem. 1.300 quilômetros no mesmo dia, a gente chegou morto no hotel. Foi incrível. Então, é uma grande extensão norte-sul. Só que, se você pegar a Rússia, ela tem uma grande extensão norte-sul também? Tem, é um país gigantesco. Mas a sua maior extensão é o quê? Leste-oeste. Por isso, a Rússia é um país, em sua maioria, é um país, então, de extensão longitudinal. É um país mais extenso longitudinalmente do que extenso latitudinalmente. Lembrando, só uma ressalva, para não me corrigirem depois, a Rússia é também extensa latitudinalmente. O meu ponto aqui é que ela é mais extensa longitudinalmente do que latitudinalmente. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro encontro sobre coordenadas geográficas. Na aula que vem, a gente trabalha com sistemas de orientação, mais especificamente, a importância da rosa dos ventos para a gente. Beleza? Então, um grande abraço, salve, salve e tchau, tchau!